Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje queria-vos falar sobre fotografia com telemóvel. Já falei em outros vídeos sobre isto, mas tenho sido um pouco lazy e então tenho-me ao contrário de algumas situações em que não tenho a câmera, tenho o telefone, não tenho a câmera comigo e tenho tirado fotografias com telemóvel. E o que é que isso quer dizer? Ora bem, isso quer dizer que uma pessoa depois aprende os shortcomings, digamos assim, de fotografar com o telemóvel e eu aqui quero abordar só alguns truques, algumas dicas, digamos assim, para vocês fotografarem melhor com o vosso telemóvel. Não vou fazer propriamente uma lista, mas vamos aqui falar sobre algumas ideias que eu acho que podem ser úteis para vocês. Para mim eu já as uso, portanto, já são estúpidos. Enfim, uma das primeiras dicas que eu tenho é, se possível, e eu não sei porque não conheço todos os telemóveis e todos os modelos, obviamente, mas se possível fotografei sempre em modo pró. Isto para quem percebe de fotografia, que eu assumo se estão a ver vídeos destes, não percebem? Portanto, muitos modelos já trazem na própria aplicação da câmera o modo pro, que já tem bastante controle. Se não, também há aplicações que deixam fotografar, eu vou chamar em modo profissional, que já deixam controlar certas coisas, como o white balance, como o shutter speed, como o ISO, a abertura, não porque, não, é um telemóvel, mas deixam controlar essas coisas, portanto, é a minha primeira sugestão, sempre que possível, façam isso. Eu, durante o vídeo, vou-vos mostrando aqui alguns exemplos porquê de o fazer. Neste primeiro exemplo, vocês podem ver, vou-vos mostrar aqui a fotografia original. Se isto fosse tirado em modo automático do telemóvel, vocês iam ver que as árvores estavam todas visíveis, não é? Não estaria em modo silhueta, mas era isto que eu queria fazer, portanto, modo profissional. Primeira sugestão, fotografa em modo profissional. Segunda sugestão que eu tenho para vos dar, eu disse que não ia fazer uma lista, mas é o que eu estou a fazer, não é? Tentem não fotografar à noite. Porquê? Os sensores, os telefones, são muito pequenos e quando eles se espalham, digamos assim, é quando há falta de luz. Portanto, à noite é complicado, obviamente, podem tirar fotografias à noite, tirem e não, whatever. Mas, estou a falar isto numa coisa mais, é pá, vou tirar aquela fotografia para o meu portfólio, não sei o quê. Primeiro tirar fotografia para um portfólio com telemóvel já é estranho, tirar fotografia para um portfólio com telemóvel à noite, complicado. Não é uma vida a sofrer, mas é quase. Não é algo que eu vos aconselho a fazer, tentem evitar isso. Terceira dica, e agora esta envolve dinheiro, eu queria dicas que não envolvessem dinheiro, mas envolve. Tenham um telefone decente. Quarta dica, existem muitos softwares de edição mobile, uns mais fáceis, outros mais... Não é fáceis, mas talvez mais simples, outros mais complexos, e a minha sugestão é aprendam sempre um ou dois que vos interesse, não é, neste caso, se vos interessar uma edição mais rápida on the go, vejam aqueles mais simples. Se vos interessar uma edição mais complexa ou mais completa on the go, é pá, me investiguem tipo um Lightroom. E eu digo isto porque, como podem ver, a fotografia de há bocado tinha aquelas silhuetas e aqueles pássaros todos, e o meu objetivo era apanhar os pássaros em silhueta, e a foto ficou editada desta forma, não ficou exatamente como eu queria, exatamente, exatamente, mas ficou 95% como eu queria, e foi um trabalho de edição de 30 segundos. Não foi mais do que isso, ajustaram os sliders e tal, baixaram um bocadinho a cor, pôr uns radial filter para fazer tipo um vinhete, que eu prefiro fazer com radial filters, porque assim controlo sempre o centro, em si pessoal, e baixar as shadas e os blacks, até ao ponto em que ficou mesmo, 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 tudo crushed e não há ali informação nenhuma, digamos assim, na parte com sombra. Depois, uma dica, se calhar estúpida, mas para mim faz algum sentido, para tirar fotografias com telemóvel é, tirem fotografias, ou tentem tirar fotografias que sejam tipo, não é uma fotografia que se nota que é trabalhada, porque vocês foram com telemóvel tirar uma fotografia de estúdio, nota-se que, ok, não tem a qualidade que devia, mas tirem uma fotografia torta no meio da rua com o pessoal a passar, epá, foi uma fotografia com telemóvel, ninguém liga. Portanto, tirem fotografias tipo, eu não sei como é que é de chamar este tipo de fotografia, mas tipo... Candid shot, tipo uma cena mais normal, vá menos trabalhada. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu vou-vos mostrar aqui um exemplo que eu tirei, a típica fotografia de elevador, vou-vos mostrar a edição normal e a edição final. A edição original está aqui, eu e a miúda basicamente a ir de casa para o carro, o elevador, a típica foto do elevador e a foto editada. Era mais ou menos esta a ideia que eu tinha, ângulos tortos, pá, o sujeito não tem que estar in frame, ou melhor, tem que estar in frame, o sujeito não tem que estar completamente centrado in frame, não tem que ser uma coisa perfeita. Eu acho que as fotografias de telemóvel funcionam melhor quando são coisas assim mais, menos pensadas, digamos assim. Quando são coisas menos pensadas eu acho que funciona melhor. Até podem ter sido pensadas previamente, mas o aspecto que dão é de coisas menos pensadas, eu acho que aí é que elas funcionam muito bem. É uma dica se calhar um bocado parva, mas é uma dica que eu acho que funciona muito bem para vocês tiverem. Olha, vou tirar uma fotografia à minha namorada, não sei o quê, está ali, ok. Uma coisa é que uma máquina fotográfica profissional, ajeita-se, mete-se a luz, não sei o quê, está-se ali, blá blá blá, passado 5 minutos, 10 minutos só a tirar a foto, ok, tudo bem, não fica brutal de certeza. Outra coisa é só ter o telemóvel no bolso, é pá, ok, vamos pôr um bocadinho torto e não sei o quê, se calhar o sol não é o melhor, mas vamos fazer assim e tal. 10 segundos, 15 segundos de preparação, mais do que isso não, não vale a pena e ninguém acha que aquela fotografia era suposto ser tirada de uma máquina e depois e foi tirada, whatever. A outra, não é bem uma dica, mas é uma coisa que eu acho que as pessoas às vezes, as pessoas não, o fotógrafo, eu acho que as pessoas em geral não se preocupam com isso, o fotógrafo às vezes preocupa-se demais e o público em geral não quer saber, que é o noise, os telefones metem muito noise, especialmente lá está, quanto menos luz for, a desgraça vem por aí além e às vezes estar a tirar noise em software de edição é um erro, deixem o noise, vivam com o noise, o noise é uma coisa porreira. Se vocês forem ver fotografias antigas, muitas tinham noise, e bastante noise, algumas o noise até era para mim considerado o sujeito principal, depois o resto é que era ambiente, não é? Portanto o noise é uma coisa que não tem absolutamente mal nenhum, portanto não tirem o noise, deixem ficar, é uma sugestão, é preferência pessoal obviamente, mas eu acho que neste caso faz uma melhor fotografia. Agora entrando aqui um bocadinho mais em coisas, em detalhes um bocadinho mais técnicos, digamos assim, se vocês querem tirar uma fotografia qualquer, e vamos imaginar esta que está no ecrã, uma coisa que vocês têm que ter noção é, as máquinas fotográficas dos telemóveis funcionam pior quando há um grande contraste. Por exemplo, nesta fotografia como podem ver, tem a parede branca e as chaves dos carros, dos dois carros pretas. A chave do BMW é baixa, ou seja, não é refletiva, a outra chave do Cupra é refletiva. Pronto. E eu tirei esta fotografia de propósito para quê? Para ter aqui uns pretos em contraste com uns brancos e depois com umas coisas lá atrás. E o que é que eu acho que se pode fazer a uma fotografia como esta que eu vos acabei de mostrar? Estas fotografias, quando ela é móvel sai o que sai, se uma pessoa fizer zoom nota que não tem assim grande detalhe e até é capaz de se notar o noise. Agora, se vocês fizerem uma edição em que vocês próprios assumem, ok, vamos crush the blacks, ou seja, vamos tirar toda a informação que está nos pretos, foi, ardeu, não interessa, vamos baixar um bocado o contraste para não haver tanto aquele... Os telefones também têm aquela coisa de... Vou-lhe chamar o color science, mas não é aquela coisa de vamos carregar no contraste e no sharpness, que é para parecer que a foto é melhor. Quando o sensor depois não tem informação suficiente para fazer uma foto decente, portanto aquilo fica assim uma foto meio estranha. Portanto, se editarem, uma sugestão é baixar o contraste e fazer crush aos blacks. É sempre a minha sugestão, eu faço quase sempre, tiro sempre a informação das partes mais escuras, porque por norma também a informação que lá está é... Eu vou-lhe chamar irrelevante, não sei se é o termo ideal, mas irrelevante, portanto, está-se e então acabam por ter uma foto mais apelativa, como podem ver aqui na versão editada. As chaves até parece que ficaram mais claras, mas o que eu fiz basicamente foi na curva, vocês têm as curvas, não é? E nas curvas subir por pontinhos, obviamente fazem o S-curve e subir o ponto dos blacks para basicamente tirar a informação toda de lá e até parece que a foto ganhou qualidade. Pelo menos eu que estou a ver aqui sem a compressão do YouTube, parece que a foto de uma para a outra ganha um bocado de qualidade, o que é estranho, mas visualmente é o efeito que dá. Portanto, isto são sugestões que eu dou para fotografar com telemóvel. Pronto, é só algumas coisas a terem em mente. E a última sugestão é não se preocupem muito com isso. Se estão a fotografar com telemóvel é porque, vamos assumir que era estranho. Não é uma sessão profissional, não é uma sessão que foi marcada com um cliente e vocês esqueceram-se da máquina fotográfica. Acho isso um bocadinho estranho. Acho que aí não irei acontecer nunca. São fotografias de ocasião e como são fotografias de ocasião, não tem mal nenhum, a meu ver, serem fotografias que artisticamente ou tecnicamente deixam algo a desejar. São as limitações do equipamento e é o que é e acho que não há esse stress. Há muita gente que eu conheço que tira fotografias com telemóvel. Brutalíssimas. Ainda há pouco tempo falei com uma pessoa que tirava muitas fotografias, muito boas, não sei o quê, em conversa calhou perguntar. Então, e que equipamento é que usas? Não é algo que me interessa muito, honestamente, mas calhou em conversa. Há que me responderam que era um telemóvel, já não sei qual era o modelo. E eu fiquei, tipo, ok, mais uma prova que não é preciso ter alto equipamento para fazer boa figura, traspas, nas redes sociais e publicar bom conteúdo. É só preciso ter bom olho, não é? E saber viver com os shortcomings de cada equipamento. Porque todos os têm, não há equipamentos perfeitos, não é? Portanto, eu acho que, já, os telemóveis é a mesma coisa. Tem os shortcomings que têm, é pá, tirem muitas fotos, seja com o telefone, seja com o que for e partilhem com o pessoal, que é isso é que se quer. Portanto, obrigado por terem visto mais um vídeo e até à próxima. Não se esqueçam de visitar, obviamente, pedrotomas.pt. O que é que eu tenho hoje para dizer sobre o site? Está renovado, tem uma foto nova de capa. Fantástico, não é? Pois. Pronto, e vão lá ver e, pronto, likes e subscribes, essas coisas todas e, pronto, até à próxima. Está bem? Tchau, tchau. Tchau, tchau.